Música O trio, o trio Beleza galera A torcida dos Mulambo Mais um barulho sensacional Música Mulambo 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 Mais uma torcida incrível Os Mulambo Do mesmo jeito O primeiro jogo Os abusados Ganharam Por 3 a 1 A equipe dos Mulambo Precisa E aí Michel, boa sorte aí meu irmão E aí Bem preparado para essa decisão hoje Mular né, tem que dar Sem final Sim Sim Sim, o Júnior ali Todo mundo ali no destaque Os Mulambos Precisam reverter a vantagem 3 a 1 Foi o jogo de ida Para a equipe dos abusados Sexta-feira passada Sexta-feira passada Os abusados venceram por 3 a 1 Ali o Vitinho O Gilcinho O goleiro gelado no gol O Zari E o Batoré Apita o árbitro A bola rola Começa o jogo Aí a equipe do O Gilcinho O Júnior O Júnior Trabalhando ali Cada jogada Agora é decisiva Começa aqui O Sinho Bate em cima Entrou o domínio Vitinho O Sinho Deu o bote Consegue recuperar Quem chega ali O Sinho Lateral Lateral para a equipe Dos Mulambos 0 a 0 Primeiro jogo Os abusados Venceram por 3 a 1 Aí a bola aberta Vai chegar O Michel Bateu para fora Começa diferente A equipe dos Mulambos Aí o Zari Vai trabalhando ali Vem o Vitinho Grotege Gilcinho Júnior Deu o bote E bateu Gelado Que defesa O Gelado Fevito Primeiro gol Chegou o Gelado Chegou o Gilcinho A bola para fora O clima É o melhor possível É o clima de decisão Escreve aí por favor Família 0 a 0 No placar Para eu poder fixar Aqui Vocês São peça fundamental Na transmissão Michel vai cobrar agora Autorizado Michel Pegou muito embaixo A bola está para fora Aí a ligação dele A bola acabou escapando Chute do Batoré Para fora Obrigado Felipe Está fixado o placar Está fixado Valeu bolado Olha que a bola volta atrás Aí o Sinho A marcação Uma aperta E o Tinho Matou no peito Deixou de lado Vem Deixou o Zal Batoré Abriu Do lado A bola Começa de novo O pulão Tinho fez o corte Meu Júnior Topou a bola Errada Para fora Bola fora Aí o Zabuzado Lançamento na frente A bola Para fora Agora o Tóquio voltando Fica no peito Do goleiro gelado Ele vai sair Vitinho Fuzari Boca no meio Na frente Para o Vitinho Limpou Bola para o Zabuzado Começa aqui Vitinho O Sinho Vem buscar Zare Bola para os mulangos Começa aqui O Sinho Vem Tentou Passa na frente Escorregou Voltou E o Sinho Com ela É o primeiro tempo Zero a zero A frente Tá ali o Júnior Faz o giro Vai para cima Tem toda a tabela Volta na proteção Aí o Sinho Abriu pelo outro lado o toque e o corte do Gilcinho Michel continua extremamente marcado Legal Michel? Da cima do Batoré O toque ali ficou desligado A gente pegou o Batoré É a guerra das torcidas É zoada Acabou aqui Diga pra lá e pra cá Chama no X1 Michel Vai dançando Michel Conteste Abriu o tipo do lado Nada A bola rolou de lado Chegou o toque na frente Ficou a marcação Frigo Júnior Tem o Vitinho Tocou do outro lado e vai sobrar Pega o goleiro Fica com o goleiro Aí o Cinho domina Vai pra cima O Cinho tentou no corredor Bateu o gelado A bola explodiu no peito do gelado Falta e caiu o gelado Na hora daquela defesa O gelado caiu E ele sentiu a vida Aqui o jogo vai ser reiniciado Ali o Áfio tá dizendo que alguém tem que sair Ali o goleiro gelado Recebeu ali o atendimento Tem que sair Aí o Vitinho vai cobrar falta Ceba, zero, placar Esse resultado leva os abusados pra final Aí o lançamento Direto no ataque O Gizinho tentou Voltou Michel Desviu essa bola Aí o Cinho Vai cobrar na cavadinha Do outro lado do chute Pegou o gelado Essa tá quente Vai cobrar no meio Voltou Olha o desvio Começa de novo a equipe dos abusados É a jogada do Michel Lá viu Gilson, chocou pra fora No meio, galera, estamos chegando a 10 minutos O chute de novo travado Aí o Vatoré, no peito do Gilson, falta Falta do Gilson, o cartão amarelo Ficou no chão ali o Gilson Com a entrada ali mais forte O Ronald vai cobrar falta 0x0 Com o tempo de decisão vai o Ronald O jogo tá pegado, o jogo tá pegado Ronald autorizado Rolou essa bola de lado, lá vem o Vitinho Tentou a jogada, tocou curta Chega o Ronald e dota pra fora Se jogou na bola o Ronald pra salvar Aí trabalha aqui atrás Vai começar de novo ali o corte do Gilson Estica pra cortar Michel pra cobrança na frente o Júnior Eita, tentou Aí a bola voltando, chapou o Gilson Voltou Dominou o Gilson 0x0 é o placar do primeiro tempo 11 minutos Pegou o Júnior Contra o Ronald na marcação de Calcanhar É bola pros mulambos É bola pros mulambos É bola pros mulambos Ali, o que der deu Bola rolada de novo O Cinho tentou Na frente Olha o giro Pode voltar Tá fora Se atrapalhou Volta Vai levar Vai levar amarelo Chegou atrasado O Ronald tá sentindo Tá sentindo ali o Ronald Vamos torcer pra não ser nada grave Parece que tá bem ali Vai levantar Tá bem ali o Ronald Aí o Vitinho Obra a falta Chegou Batoré Tentou Michel bota pra fora ali Teve o desvio Ganhou o lateral Michel Por cima Zari Dominou Botou na frente o Zari Sai da falta Ó lá pros mulambos Começa ali Foi tocado na fogueira Aí o Batoré Pro Zari De primeira Saiu O tempo do jogo Treze minutos Treze do primeiro tempo Bola no meio Michel limpou Bateu Gelado Que defesa do Gelado Bateu Olha lá Vem o Cinho Clareou A marcação De novo o Cinho Pega a cobertura Vai sair lá o Zari Bateu O jogo é lá e cá Afinal jogo só Afinal é jogo só Jogo único Semana que vem Deixa o Bateu pra fora Não consegue ali furar Os mulambos criaram Duas ou três oportunidades E o goleiro Gelado Fez três defesas Muito boas Entrou Madureira no jogo Pega na frente Briga o Vitinho Brigou o Júnior ali Tá valendo tudo ali O Tom Michel Rolou pro Cinho Do outro lado Vai fazer Escanteio Escanteio Bola rolada Tempo Tempo solicitado Pela equipe Pela equipe Dos abusados Zero a zero Placar Pelo meu Quinze minutos Mulambo Mulambo meu amor Vamos pra cima Mulambo Vai tentando No primeiro tempo Ali Abrir A defesa Dos abusados Vai fazendo Uma grande Grande partida O jogo vai ser Renunciado Zero a zero É o VT O bom Aí o Madureira Rolou essa bola Com a junta No meio do záreo O show E na marcação Michel Capaz de Michel Tentou o toque De palcaiá Brigou o toque E ligou E ligou E ligou Abre o placar Dos abusados Um para a equipe Dos abusados Zero para a equipe Dos mulambos Um a zero O Madureira Entrou Para fazer O gol Do jogo A bola Foi ajeitada O toque Na frente Valeu Nada Escreve aí Família No placar Um a zero Pagaram a Michel Essa semi Não foi Michel Cortou Tocou Na frente Vem Aí saiu O Madureira Cortou Na frente O Madureira Pegou O rebate Alartu Um a zero Um a zero Abusado De novo Vamos lá Inacreditável A bola Deu Joadrabe A bola Do Zinho Deixa A trave Não entra É o primeiro tempo Galera Dezoito minutos Chegou o Madureira Especeu a bola Põe a meta Do outro lado Pode deixar O Zinho Rolou Alta Alta Em cima Do Madureira Dezoito minutos O Vintinho Vai cobrar Essa falta Não Deixou Para o Gil E o Zinho Vai cobrar Um a zero Abusados O gol Do Madureira Aí o Gil Zinho Toma grande Distância Ele Está autorizado O Gil Zinho Bola acaba De sair Ali Jesus Você vira o berro Que a menina Deu aqui Os abusados Amplia a vantagem 3 a 1 Do primeiro jogo 1 a 0 No segundo Por enquanto Aí o Zinho É atrás Bola na frente Já vai para a cobrança Do lateral Trabalha com o Zinho Ele abre aqui A marcação Aperta Pede do outro lado Ali Chegou Está em jogo Cacete Mãozada na cara Zinho pediu Recebeu Bateu Cruzado Gol Gol Empata o jogo Esbulando Vamos mexer para cima Ali eu corto Empata o jogo Um a um Um para os abusados, um para os mulambos Chegou, os mulambos bateu Bora Escreve aí, família Empatado o jogo O segundo tempo promete Aí vem o Ronald pra cima aqui trabalhando Tentou o passe, perdeu a bola Sim, rolou de lado, vai tentar o Michel Escanteio Escanteio Ficou no chão ali O atleta botou a mão no rosto E disse ai, 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 ai Meu Guilherme Tá parado o jogo Tá bem ali o Ronald Já levantou Escanteio para a equipe dos mulambos Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo Já rolou por cima, bateu o desvio Ainda tem dois mulambos A bola trabalhada ali Pode ficar o chute ali Foi no linha de fundo Agora Vai acabar o primeiro tempo, galera Acréscimos do jogo Toque no meio Limpou o Vitinho Tocou o Gilcinho Volta com ele Abriu o espaço aqui Tentou o elástico Caiu Michel Roubou a bola Lucinho Devolveu Recuperou Tirou de cabeça Tirou com a cabeça O Vitinho Aí Michel Vem Chama para o jogo Vício na marcação A bola foi aberta ali O chute Trazado E assim vai gastando tempo Já abusado Já querem o final do primeiro tempo A bola chegou no meio A devolução para o Cinho A bola vem mascada Aí o Michel Vem com ela Ele manda a galera avançar Aí o Michel Aí o Michel Aí o Michel Fez a finta Voltou Foi empurrado o Michel Colou de lado O chute do Cinho Em cima da marcação Voltou Limpou o Zinho Vai bater para o gol Gelado Gelado Sensacional Mais uma grande defesa Do Gelado Aí o Batoré Faz a cobrança Vai Acabou Acabou o primeiro tempo Vamos para a equipe E o Zinho O autor do gol de empate Vai o Zinho lá Chama a galera Lá Chegou pela beca Venha Mas não venha não 1x1 1x1 Tudo aberto Tudo pode acontecer Nesse segundo tempo A equipe do Bolambo Já saíram da quadra Vamos para as mensagens Bolambo É pano velho de chão Primeiro jogo Foi 3x2 Para a equipe Dos galácticos Mas o jangadeiro Passou Ele está acendido ali Posterior da coxa E aí Vitinho Tranquilo Lá para o segundo tempo Foi o que? A pancada? Foi o primeiro jogo E aqui no primeiro jogo Arrasou Vai ser a semana tratando Mas também A proteção ali No músculo Prosterior da coxa Mas o Vitinho Vai para o sacrifício Um jogo desse Ninguém quer ficar fora É... Vocês viram agora Falei com ele Falei com ele Molambo meu amor Bora Molambo É A final É um jogo só Só a semifinal Que são dois jogos A final é um jogo só Um jogo só Vamos chegar ali na galera Dos galácticos Ali Minha fera Hoje deu não Deu não hoje E aí O que é que faltou hoje Para a classificação Dos galácticos Vontade Vontade de ganhar Não faltou Vontade teve Foi diferente hoje Hoje foi diferente Para o primeiro jogo Não é assim mesmo Tu acha que O fato do time Ter jogado tão mal O primeiro jogo Que foi que decidiu Eu acho também Mas também Teve um golzinho ali Que Eu acho que Isso não foi assim Mas também Não pode falar nada Pode ter o remérito Do cara também E aí Vai dar quem Vai dar abusado Ou vai dar Rapaz Eu sou Sangue galáctico Mas abusado Eu acho que Eleva Eleva Beleza Vamos ver Semana que vem Galera O juiz já está Chamando Aqui a galera Sim Vai virar o jogo Está dizendo Fabrício 4x1 Mulambo O Manuel está dizendo Bora Platini Os galácticos Venceram de 3x2 Mas foram eliminados Venceram 3x2 Mas foram eliminados Por conta Que o jogo de ida Foi 3x1 Velado Cara Você está sendo Muito elogiado Aqui irmão Foi grande defesa Tem que estar ligado O jogo todo Né velho O jogador desse Não importa Desligado não Vamos para cima Busca da vitória Para a situação da cidade Valeu Valeu gelado Parabéns aí Aqui os atletas Vão voltando Para o segundo tempo Ele está conversando ali Os jogadores todos Voltando E a bola vai rolar Bola agora vai sair Com a equipe Dos abusados Que estão com o pé Na final Mas tem todo O segundo tempo Pela frente A pita Começa o segundo tempo A bola já chega Aproveitei Foi para o corredor Bateu Se pega na telha Lá de casa Chuva Oi Tá fora Tá fora Foi bom Foi bom Foi bom Tô tindo a onda Vem velho Tá desenrolado Já saí De novo Vamos pro jogo Aí o Molambo Agora ali O Vichel Vai cobrar o lateral Os Molambo Vão ter que ir para cima A vantagem É dos abusados Os abusados Estão com o pé Na final Bola chega aqui Aí a ligação Direta De novo Cruzinho Bola pro Molambo Aí começa ali Faz a ginga ali Saiu com bola E tudo Bola pros abusados Aí o Vitinho Começa a traga Vai trabalhando Com Gilzinho A troca de passes Ele volta Aperta a marcação A equipe dos Molambo Chegou O Zari Tentou Bateu Progou Bateu pra fora Tentou ali De virada O Zari Não pegou Legal Foi desequilibrado Vai mano Vai mano Vai mano A contração O Zari Lindo o lança Aí de novo O top Vem a marcação Aperta Aí o Zari Do outro lado Ajeitou Hoje o Zari A bola foi forte Demais Já passou A frente A bola A bola De marido Agora Fechou O Zari No gol E defesa Fez o goleiro Nossa senhora Goleiro Dos Molambos Agora fez uma defesa Sensacional Onde cantei Onde cantei Onde cantei Nossa senhora Tô lá Daí o Zari Saiu Chegou o comissão Gelado Outra defesa Do gelado No jogo Olha o toque De lado Michel Agora inteligente Tocou de lado Os caras Já tinham passado Bola na frente Vai sair o goleiro Só lateral O juiz Já falou Só lateral Tá fora Bola no comeixão Bola que bateu Bola no comeixão Bola no comeixão Bola no comeixão Bola no comeixão Também Olha a bola para a equipe do Monamba A bola batida deu do outro lado Olha a arbitragem ali Marcando a distância Rolou essa bola de lado Aí vem o Michel, puxou, bateu Gelato Outra defesa do gelado no jogo Já vai se transformando Num dos nomes da partida Olha a cabeça Para a moveira Calca Vamos Olha Acreditando A equipe do Monamba Está acreditando É clima de decisão Itamaracá Alô prefeito Paulo Batista Enrolou para o Michel de Louvadeira Que lindo Rolou para o Michel de Louvadeira É a festa da torcida, os mulambos viram o jogo, dois para os mulambos, um para os abusados, e em seguida, o Cleitinho já pediu tempo, já pediu tempo, e a galera canta, eu acredito, eu acredito. E a torcida continua fazendo uma festa sensacional. E o José está dizendo que acredita, que confia, tem muito jogo pela frente, galera, pelo meu oito minutos do segundo tempo. Oito do segundo tempo, dá saída dos abusados, aí o Michel, rouba essa bola, falta! Falta para a equipe, dois mulambos, o Michel vai para a cobrança. Vale a vaga para a grande final, Michel correu, bateu! Em cima da marcação, volta para o goleiro, ele sai com o Cinho, tentou, o toque na frente, essa bola volta ali com o Cinho, fez a pinta, perdeu, veio o Vitinho, deu o tapa na frente, o carrinho por baixo, brigou. É nossa, é nossa, é nossa! É nossa, você ficou! É bola para o Cinho, é bola para o Esmolando. É bola para o Esmolando. Agora o Cinho na tira, o José encontrou essa bola, o Vitor de lado do Pesoneta, bateu! Para fora! Parou ali. Parou, Cinho, para o Patoré. Sentiu ali o Patoré, o Michel parou o jogo. Atitude bonita do Michel, atitude... Viu que o Patoré sentiu, parou o jogo. Vamos ver se vai dar para o Patoré ainda, eu acho que não. Vai entrar o Ronald. A posse de bola vai ser devolvida para a equipe dos fulambos. Saiu o Michel com a bola. Vem o Madureira na marcação. Aí o Michel. Vai para cima do Madureira. Madureira acompanha a distância. Aí vem o Michel. Vai tentando a jogada. Passou o Cinho, foi agarrado! Foi agarrado! Falta! Quando o Cinho passou, foi agarrado. Aumenta o tom, a cocida dos fulambos. Chegou em trás agora. Bola do outro lado, pode bater em cima. Voltou. Lucinho. Trabalha, chegou o Michel. Ai, o Betinho para a marcação. É, o Betinho agora é o seu marcador. Passou para o B. Lateral. Aí o Cinho devolve. Vem de novo o Michel. O Betinho na marcação. Paro no meio do caminho. Vai o Michel. Vai no X1. Puxou. O Betinho faz o corte. Essa bola volta com o Cinho. Toca na frente e chegou. Nada. E o Cinho caiu. Segue o jogo. Tentou Madureira, voltou. Aí vem o Cinho. Vai trabalhando, fez a finta ali. Chegando em 12. Vem de novo o Zabuzado. Chegou. O toque. A bola foi atrás. Começa de novo a equipe do Irmão Lombo. Chegou. O Betinho deu um banco. Fez o corte ali. Foi para a linha de fundo. Bateu com o Zabuzado. Fogo ali agora. Teve ali, estranhou. Cartão amarelo foi dois. Cartão amarelo foi dois. Deu cartão amarelo para os dois, o juiz. O Fechão faz a cobra nessa bola. Vai, o Junior deixou. Essa bola foi passada. Gelado pega mais uma. Aí a ligação direta não deu para o Madureira. Aí o toque. Vem o Junior. Dominou. A bola escapou. Precisa de um gol a equipe dos Mulambos para levar para os pênaltis. Estabuzados vão ali tentando dar jogada. O Luquinha fez o giro. Gou. Cinho. Dominou. Tocou na frente. A bola volta. E o Cinho de cabeça. Junior deixa sair para ganhar o lateral. No meio. Cinho. Tentou. Voltou o Luquinha. A bola chegou. Michel. Pressão em cima dele. Lá vai o Michel. Aí o Michel dá falta. Vai para cima de novo do Luquinha. Ele está mandando todo mundo ir. Aí o Michel na frente. De novo. Deixou no chão. Roubou o Luquinha. Vai na frente. Começa de novo o Michel. Vai na frente. Acabou. Tocou errado. Chegou. A saída. Pode bater o Ronald. Bola para o lateral. Aí começa aqui. Gucinho. É bola para a equipe dos abusados. 2 a 1. É o placar para os mulambos. Vai o Vitinho. Tenta a bola na frente. O Luquinha foi no pivô. Briga ali. Voltou. Bola fora. Tempo. Tempo solicitado pela equipe dos mulambos. Tempo solicitado aos 14 minutos. 14 minutos do segundo tempo. Ali a galera conversa. E aquela vai entrar agora na reta final do jogo. O jangadeiro já está na final. Esperando os mulambos ou os abusados. Se os mulambos fizerem um gol, igual ao placar dos abusados da semana passada, e aí a decisão vai para os pênaltis. Se os abusados segurarem, avançam para a final. Vai recomeçar a equipe dos mulambos. Bola na frente. Chegou o Gilzinho. O copo inteiro. Impressozinho. Começa aqui com o Michel. O Vitinho ao senhor. Aí de novo o Michel. Fez o elástico. O Michel foi travado. Focou de lado. Essa bola foi rolada. Pode bater de novo. O bombeou. Vem o Vitinho. Foi agarrado. Cartão amarelo. O Ronald pega no cangote. Faz um carinho no árbitro. Mas ele deu o amarelo. Amarelo. Falta perigosa favorecendo os abusados. Os abusados agora têm boa oportunidade agora para quem sabe ir na bola parada mandar. Para as redes. Vale a sua torcida. A torcida dos mulambos torce para aquele chute ir para fora. É o Vitinho. Autorizado. Partiu o Vitinho. Mateu no Michel. Foi para fora. Bola rolada no meio. Vai sair o Michel. Tocou. Começa aqui atrás o Júnior. Faz o abafa. Ali ele tentou tocar. Errou. Por que? Ali do Vitinho. Aí o Júnior toca do outro lado. Vai o Sinho. Tenta ali no X1. Por que feito. É o Júnior ali o outro. Por que agora do Rupinho? Falta três. Fora os acréscimos, né? Aí o Michel vai de novo no corredor. Joga ali. O Luca para botar para fora. É o segundo tempo. É o segundo tempo. Por enquanto os abusados na final. Os mulambos tentam. Bola para o Michel. O carrinho ali tirou a bola do pé do Michel. Bola rolada atrás. O chute. Desviu. Caiu o Júnior. Ele levanta. Aí de novo o mulambos toca no meio. A bola acaba passando. Lata para fora. Aí vem. Bola recuperada. Vem a equipe dos mulambos. Digo ele. Michel. Ele sinaliza. O Vindiel, seu marcador. Ele faz a abertura com o Sinho. Mateu tentou colocado. Pega na frente. Pega na frente. Pega na frente ali o G7 mais outro toque. Começa aqui atrás do goleiro. A bola vem para o Michel. Aí o Michel. Ele vai de novo na sua jogada característica. O Michel. Vai encarando ali o Vitinho. na marcação. Se mexe. Tocou para o Sinho. Tocou gelado. E tiram ali o toque de mão fora da área. Não diz que não. Falta. Falta para os abusados. Falta. vai ser cobrada aqui, galera. Reta final do jogo. 19. E o pão para a bola dele, doutor. Ela foi colocada para fora. Aí o Michel pede e recebe. Vem de novo na frente o Michel. Vem tentando a jogada. Vem tentando sair da marcação. Bora, batida gelado. Que chute agora o Michel. Bora na frente acabou. Bora. Teve desvio. Vai dar amarelo. Amarelo. Deu falta. Porque o membro da comissão técnica dos abusados botou o pé na bola. Falta. Correta a regra. Aí os mulambos. Pelo meu, já estamos nos acréscimos. A mesa agora chamou ali a arbitragem. Vamos ver o que é que ele está falando ali. Ele está passando a informação para a mesa. Aí o Michel vai para a cobrança. Autorizado, passou ali, vem o Michel. Rolou essa bola de lado. Se bateu para fora. Subiu demais a bola do Cinho. Aí atenta a ligação direta de soco. Tiro goleiro. Voltou o Zari. Vai chegar o Lucas. Acabou atrapalhando o Zari. Agora caiu o Lucas. Vai acabar o jogo. Os abusados, por enquanto, na final. Aí o Michel faz o balãozinho. Corte de cabeça. Voltou. Tentou. Ele rouba essa bola ali. Brigou. Tiro de meta. Tem pressa o goleiro. Essa ligação ali não consegue. O toque fica congelado. Outra ligação. Lucas vai no pivô. Brigou. Mandou levantar. Bola para a equipe dos abusados. Vai acabar o jogo. Aí o Zari na cobrança. Chegou, ajeitou. Tentou, bateu para fora. Pode ser o último ataque da equipe dos mulambos. Bola saiu. O Zari pegou, abriu aqui. Com o Lucas. E o travou. Escanteio. Vai gastando tempo a equipe dos abusados. Vai enfrentar o Jangadeiro na grande final. na próxima semana. Ou é sexta ou é sábado. O Michel tocou por cima. Vai trabalhando ali. A bola foi rolada. Vai chegando o Michel. Ele faz a fita nos areguinhos. E o Michel puxou. Pega aqui. Vai tentar o chão. O Precípio pegou o goleiro. Aí os abusados. Quem está ali a cobrança. Acabou saindo com o bola e tudo. O Batoré. Aí o toque mais atrás. Vem o Michel. Usa o goleiro Linha. A equipe dos mulambos. Vai bater para o gol. Gelado. Cinho de cabeça. Pegando na proteção. Reversão. Reversão. Aí o chute. E o chute de novo. Tem pressa a equipe dos mulambos. Toque na frente. Rolou mais a par. A bola é dos abusados. Vai se classificando para a grande final. cobrada a falta. Vai chegar ali o Zari. Prende o tempo. O Batoré. Que defesa. Vai acabar o tempo. Seguimos no acréscimo. Os abusados querem o final do jogo. Acabou, porra. Aí o Michel. Acabou. 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 E aí Vitinho, que classificação foi essa irmão? Suada, sofrida, abusada na final. Primeiramente boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, velho. Esse grupo aqui é um grupo guerreiro, batalha igual humilde. A gente chegou hoje à final sem desmerecer ninguém. A gente viu gigantes caindo durante a competição e graças a Deus a gente tem muita humildade. A gente está na final em busca do título. A gente está na força da equipe do Jogadeiro. Parabéns à equipe Mulan, uma excelente competição. Obrigado, Jesus. Aê Vitinho, ele está emocionado de novo. E aí, Cleidinho? Muito bem. Agradecer a Deus. Foi mais uma final, velho. Na minha terceira final seguida. Isso é trabalho, tá ligado? O mérito da gente. Eu disse a você. Respeito os caras. Sou fã de Michel. Um dever aliviado. Perdi para os caras. Ele me deu os caras. Não ganhei nada. Estou no super silêncio. Vou em busca do meu sonho de ser campeão. O que Deus quiser. Valeu, Cleidinho. Parabéns aí. Patoré comemorando aqui, ó. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar essa camisa. Patoré é decidido aqui. Tem que ser como a porra. Abusada aqui, ó. Aê. Balão, balão. As abusadas invadem a quadra. Invadem a quadra as abusadas. A comemorar. Oi? Abusado, meu amor, né? As abusadas invadem a quadra. Invadiu geral as abusadas. Faz a fé. Já é campeão já. Mas e o jangadeiro? É campeão já. E aí, gelado? E aí? Agora é o jangadeiro, né? Certo, porque a final já é nossa. Aí, o gelado dizendo que a final já é nossa. É desse... É desse... E aí? Felicidade... Hoje a vitória veio. E agora é só a lutada. Semana que vem? A final... Vale o título, né? Tá confiante ou não? Tá confiante ou não? Tá confiante, meu time. Muito bem. Desse jeito. As abusadas invadiram a quadra aqui. Todo mundo agora vai pra aquela oração. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. É a Copa da Juventude aqui em Itamaracá. Realização da Prefeitura da Ilha de Itamaracá. Prefeito Paulo Batista. Vice-George Baiar. Os atletas ali no centro. Tá o Ronald. Tá o Vitinho. E tá o Zari. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vai lá. Obrigado. Otório... Aliás, o contrário da minha medida disse. Ele chega mentindo a mim... ...na roda, ele tem que ser recuperado... ...nele institute um tampe de libertário. ...que aí tem que ter rencontrado. ...euastrasque da Cruzaz. ...euastrasque da Guzzi no Maracá... ...eu tenho que assistir noâmico final. ...no interesseão... ...as o que não a paz? Hoje eu sinto na pele, me pego na Cruzaz. Hoje eu sinto na pele, me pego na cruzada. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem, bem. É o agradecimento da equipe dos abusados. Está todo mundo de joelho, mas abusada de joelho também, olha aí. E assim a gente encerra a nossa live ao vivo com essa comemoração da família Zaliguim. Parabéns, parabéns, irmão, aí pela conquista aí, para a vaga da final. Como você falou ali, não tem nada ganho, mais um passo dado, né, irmão? Não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos ainda, mais um passo, uma mãozinha, a outra, vai sair. Agora é o jangadeira. O jangadeira, o jangadeira, o jangadeira, a outra, vai sair, mas não ganhamos, mas não ganhamos, mas não ganhamos, né, irmão? O jangadeira, o jangadeira, o jangadeira, a equipe dos abusados, bem qualificada, está na final, né, isso é futebol. Parabéns para eles, e tem um amizade também do outro lado. O que é importante, né? Só que quem é que ele quer estar na final, aquele gosto dele. deve levantar a taça, valeu parabénsinho, beleza, vamos encerrar nossa live, valeu galera obrigado, semana que vem a grande final, abusados e jangadeiros, jangadeiros e abusados que lindo galera obrigado demais, obrigado de coração fiquem todos com Deus, esses jogos estarão no canal do Youtube, hein se inscreve lá pra assistir